Um acontecimento histórico no Capitólio, nos Estados Unidos, que não acontecia há um século. Os membros eleitos da Câmara dos Representantes não conseguiram eleger um presidente. Desde as eleições intercalares em novembro do ano passado, os republicanos estão em maioria, mas nenhum nome tem unanimidade nas suas fileiras para substituir a democrata Nancy Pelosi. Ninguém obteve maioria, nenhum speaker foi eleito, anunciou a secretária da Câmara dos Representantes, Sheryl Johnson. Apesar das votações consecutivas, a nomeação de Kevin McCarthy foi bloqueada por republicanos ultraconservadores, seguidores de Donald Trump. Mas o republicano eleito da Califórnia diz que não vai desistir. Perante a recusa de renunciar à sua candidatura, os congressistas são chamados a votar novamente nesta quarta-feira, até que um candidato consiga o número mínimo de votos. O próximo speaker vai exercer um dos cargos mais importantes na cena política norte-americana, essencial para o funcionamento da Câmara e para que os deputados possam prestar juramento.